Uma jovem de 17 anos morreu na madrugada deste sábado após a moto em que ela estava de carona colidir contra o meio-fio. Com o impacto, ela foi arremessada e atingiu com a cabeça um posse de energia elétrica. O acidente ocorreu na rua João Caruso, no bairro Distrito Industrial. Susana Paula Trindade, 17 anos, chegou a ser socorrida e levada para o hospital pelo resgate do SAMU, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O condutor da moto é suspeito de estar embriagado. Ele passou pelo teste do bafômetro e foi levado para a delegacia pela Brigada Militar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.